O que me incomoda é o fato de as pessoas taxarem de violento. O violento em si, sim. Porque quem me conhece... O que te incomoda mais a palavra violento ou desleal? Os dois. Os dois. Porque o desleal, ele vai fazer de tudo, de tudo, e passar por cima de qualquer pessoa pra conseguir o que ele quer. E eu nunca fui desleal na minha vida. Nunca. Nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei desrespeitar ninguém pra chegar onde eu cheguei. E o maldoso é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o futebol em si, ele exige um contato físico. Ele te exige. Eu sou um cara que tem 1,68m. Como que eu vou marcar um cara de 1,90m? Dá licença, por favor. Posso pegar a bola? Eu não ia ter chegado onde eu cheguei. Eu não ia ter conquistado as coisas que eu conquistei pedindo licença. Então, assim, eu até brinco que, às vezes, o Fagner fora de campo é uma pessoa, o Fagner dentro de campo é outra.